Um, dois, desce. Já bora? Pra cá. Tá metendo pra vocês aí, ó. Com a nossa estrutura G-Line. Oficial. Eita, não. É pra fazer oficiais dos dois. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Já tá vingafando. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Corografia nova, Pedro Sampaio. Corografia fast hit pra vocês. Galopa, hein? E hoje é com a Morena e com a Galega. A Morena Maiara e a Galega G-Line. E aí, MFT, dança pra vocês. Vem com a gente. Se joga na dança. Vamo lá. Bateu saudade de você. Bateu saudade de você. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo ou tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois tu galopa. Esse que tu gosta, esse que tu gosta. Ah, ah. Eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois tu galopa. Parece que tu gosta, esse que tu gosta. Ah, ah. Eu tô querendo relembrar. Galopa, 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 galopa. Galopa, 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 galopa. Ah, ah. Oi, bebê. Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver. Bateu saudade de você. Bateu saudade de você. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo ou tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois tu galopa. Esse que tu gosta, esse que tu gosta. Ah, ah. Eu tô querendo relembrar. Galopa, 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 galopa. Galopa, 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 galopa